Olá galera, como vocês estão? Estamos aqui gravando os últimos 18 minutos do Rush do G3, mas esse Rush é especial, porque esse Rush aqui é para o Inter-Server. E por que eu estou atacando essa defesa agora? Vamos começar explicando aqui, né? Estou atacando... Ah, pelo amor de Deus, ele diminuiu o cooldown do Ritesh, velho. Ai, que como é bom, né, velho? 20% de cooldown. Vamos começar reclamando aqui, né? É assim que nós joga. Ai, que legal. Eu amo quando ele... Nesse acerta os 20% ali, né? Muito legal. Muito, muito legal. Bom, pelo menos matamos ela. Agora a gente tem que matar Kiki. Nossa, esse proc salvou de uma maneira. Mas de uma maneira que você não tem noção. Então, né? Começamos aqui o Rush reclamando pra caramba. Mas é a vida, é o Rush, cara. Tem que aceitar, porque é muito difícil as coisas darem exatamente do jeito que você quer durante o Rush. Tem que ter muita sorte, assim. Então, desculpa aí a folga para os vídeos. Essa semana não teve vídeos. Ou não? E a gente só vai enfrentar a LD agora, né? Porque estamos no V3. Ou estávamos, da última vez que comecei a luta no começo. Ah lá, já caímos. Tomamos muito ataque. A gente tem que ver como é que vai ser isso aqui. Falta 15 minutos pra acabar. Acho que eu tomei uns 6 ataques, hein, mesmo? Eu devo ter tomado uns 6 ataques. Sem meme. Mas é normal, porque você sobe muito, aí você cai muito. Porque eu comecei o Rush... Era F3, cara. Esse Rush. Não recomendo nem um pouco começar o Rush F3, ainda mais no Inter-Serve. Mas nem um pouquinho mesmo. Porque acontecem as belezas da natureza, né? Tipo, você começa... Você pode até subir muito rápido. Mas você vai tomar muito ataque. Mas por que você tomou muito ataque? Porque você fez muito ataque. Porque com certeza vai ter alguém que vai querer dar Revenge, ó. Tá vendo? Já teve uns Revenge ali, ó. Hum, análise disso aqui. Será que dá pra atacar sim? Não sei. Quer dizer, se o Dominique me der o Speed, eu perco. Ai, meu Deus. Será que eu fiz besteira? Hum, eu acho que eu fiz besteira, cara. Tô sentindo que o Dominique vai me dar o Speed, que saiu de dar Camila aqui. Meu Deus! Todo mundo me deu o Speed. Todo mundo. O time inteiro do cara. Ah, mas nesse que é o pro complicado, né, cara? De não ter uma Nefts. Se eu tivesse uma Nefts, eu não tomava o Speed nisso aqui. Então, né? Se eu tivesse uma Nefts, eu não tomava o Speed. Olha, o time inteiro do cara reviveu, né? Porque tem... Não, chega, chega, chega. É muito pronto. Eu acho que é. Não, não tinha como não se ganhar esse aqui. Com aquele time não tinha como não. Nossa Senhora! Também é um cacete. Eu odeio esse time de Vanessa que tá todo mundo 180, porque meus times de Tiago não entram nisso aqui. Infelizmente, né? Eu fiquei. É verdade. Nossa, já falhou dois Strips. Nossa Senhora! Deu tudo errado. Falhou dois Strips. Death Break não entrou ali. Na Vanessa, que era o mais importante. Nossa! Nossa! Deu tudo errado. Tudo errado. Nossa! Mas deu errado de uma maneira que... Caramba! Nossa Senhora! Pior que não tem muito. Tipo, se eu atacar isso aqui, eu vou atacar de Itesh. Né? Olha lá. Ixi, vai... Não, essa coisa deu errado. Deu errado. Eu perdi isso aqui. Nossa, velho. Mas esse começo foi muito horrível. Não, não. Perdi. Perdi de novo. E tipo, eu não tenho opção, cara. Eu tenho que atacar esse maluco aqui. Porque eu não tenho quem mais atacar. Caramba, velho. É só o Fiul não passar vergonha aqui da outra vez. Aqui, ó. Assim, ó. Tipo assim, ó. É, vou matar ela mesmo. Tá vendo, é só o Siu acertar os debuffs aqui, ó. Que aí você não passa tanto mal, assim. Esse cara aqui eu não batei nele antes? Acho que eu bati nele antes, velho. Tô pensando em ter que começar a usar... Antiluz nesse meu coisinho dark aí. Porque não foi a primeira vez que ele já morreu, tipo, no primeiro turno. Mas não tem como. Se ela, tipo, usar o Defense Break Prox Kill 1, não tem time que sobrevive. Não tem como, não tem como. Definitivamente não tem como. Nem se ele usar, tipo, artefato de menos 20 antiluz, eu vou fazer uma build tank. O que não seria o ideal. Esse aqui eu vou atacar porque não tem abelha. Vamos lá, 12 minutos para o rush. Eu abro uma exceção, porque eu não tenho tanto medo de Ariel quanto de abelha. Eu vou matar ela só por ver das dúvidas. Ok. Ah, o Ariel vai usar a segunda skill. Ah, o terceiro. Nossa, que cura. E agora? Você vai demorar muito para atacar. Ok, ok. Vai, tudo bem. É claro que nem eu falei para você já antes. É impossível dar tudo do jeito que você quer. Tipo, acertar todos os skills e tal. Mas tudo bem. Porque o Ariel, ele não proc que nem o... Taranhas. Tá vendo? O Ariel usou a cura, acabou. Se fosse o Taranhas, não. O Abelha. Se fosse o Abelha, ele teria curado, procado e jogado de novo. E curado de novo. E dado para o Volk e tal. Então a gente sabe que não tem como. O Abelha dá muito mais medo do que o Ariel. Eu tô achando que aquelas duas lutas que eu perdi ali vão pesar. Falta ainda 10 minutos para acabar o Rush. Bom, pelo menos, olha só. Mil cairão eu tô esquerdo e mil cairão eu tô direita. Mas a Navel sobreviveu. Nossa, o maluco colocou 3 Stripper na defesa pra você ver. 3 Stripper. Eu não acho muito pior que tipo... Ah, mas não é redundante. Porque ainda mais como os Stripper derpa muito. É a coisa mais comum do mundo... Um falhar e o outro ajudar depois. Uma coisa assim. Nossa senhora. Eu lembro desse cara. Acho que eu já... Foguei contra ele. Ah, se acertou um defesa... Tudo bem, é uma esperada. Tava de Glance. Mas aí, sabe qual que é o bom? O Verath tomou um buff que ele não dá Glance na terceira skill. Então Glance, tipo, tanto faz. O que eu não entendi foi esse Ariel aí. Tipo... Ah, cara. Eu não quero usar a terceira skill da Navel. Vou ser sincero, vai. Ah, não. Vou ter que usar sim. Olhando as barras aqui. Como é que estão? Se eu conseguir matar o Coiso antes, já tá bom. Pronto. Sei lá. Eu não tenho muito medo de Oliver na defesa, não. Na defesa, ele é meio burro. Essa é a conclusão que eu tenho de todos os Olivers que eu ataquei até hoje. Acho que nenhum. Tipo, caramba, esse maluco. Por causa dele, eu perdi. Não. O Oliver é meio burro na defesa. Ele não cicla. Se fosse uma Vanessa, eu talvez não teria tacado isso aqui. Ah, isso aqui dá pra tacar sim. Ah, mas é uma savana de Swift. Não tem problema, tem Will. Ah lá. Tem Will, qualquer coisa. Nossa, não ter pegado esse... Nossa, na mole foi chato, viu? Chatinho, vai. Porque ela vai morrer do mesmo jeito, mas... E esse time não tem defense break, né, velho? Depois do primeiro turno. O que a gente tem é... Ah, a Tiana não conta como defense break. Mas vamos ser sinceros. Aqui a gente enrola. Nossa. A gente enrola aqui, enrola, enrola. Talvez eu devia ter guardado pra depois que ela dásse... Nossa. Jogou cinco vezes... Seis vezes em dois turnos. Legal, legal. Bom, mas entrou o Oblivion. É só ela não procar agora. Se ela procar agora, vai demorar muito mais isso aqui. Se ela procar agora, ferrou. Ufa, não procou. Ainda bem. Se ela tivesse procado, ela... Teria perdido o Oblivion, aí o dano não ia critar nela. Por isso que... Nossa, velho, a... Vanilla de Aga é muito counter de Camila. Aí eu ataco porque eu só tenho o Abelio de Cleanse, tenho o Psamate. Eu não tenho medo de Psamate. Tudo bem. Nossa, mas sei lá, eu vou ser sincero. Eu sei que esse cara tem Guild forte, que ele tem uns ataques muito brutais, mas... Eu conheço esse cara, ele é forte. Mas... Sei lá, velho, tipo... Pra estar no G3 nesse nível, com essa defesa... Caramba. E esse Abelio é deficiente? Por que ele não curou até agora? Esse Abelio tem probleminha? Esse Abelio definitivamente tem probleminha. Ele jogou umas três vezes e não curou ninguém. Ok. Ah, finalmente ele gastou cura. Finalmente. Nunca vi um Abelio que não goste de curar, velho. Ai, velho, agora é ter paciência só, porque... Tem que esperar voltar os Defense Break aqui. Ih, droga. Ela não podia procar, mas eu vou ter que usar a terceira skill só pra congelar ela ali. Esses DOT vão acumulando e quando você vê, você tá dead. A Nora é... Nossa, a Nora é muito forte, cara. Queria uma. Coloquei na scroll lá da SWC, mas o que veio foi a Etna. A Etna é muito boa também, ama a Etna, mas... Se fosse pensar em aspecto de arena exige, né? Não tem como falar que a Nora não tem competição. Aí é aquela coisa legal, né? Tipo, os Procto. Coisa fica batendo. Abelio. Abelio sendo Abelio. Nada de novo aqui. Finalmente. Nossa, cinco minutos pra acabar o Rush, né? Abelinho sendo Abelinho. Tem alguma coisa mais de boa pra tacar aqui? Vou tacar isso aqui, cara. Bem mais de boa tacar isso aqui. Nossa Senhora. Sem comparação, muito mais fácil. Ok, quem que a gente tem que bater antes aqui, ó? Eu vou matar ele. A Kali sola esse coisa. Acho que ela sola. Não, não sola. Uau. Parabéns. O C é muito tanque. Eu tô batendo nele só de precaução aqui, Mas acho que eu não ia precisar, velho. Acho que foi exagero. Nossa, se eu pudesse tacar esse maluco até o final do Rush, eu tacava. Talvez eu possa ver se ele tá na minha lista de ataques ali, que ele me fez. Qual que é o nome desse cara mesmo? É bem fácil em atacar ele. Ataque é um minuto e 100% win. Que perto, né? Não, ele não tá na minha lista, não. Vamos lá. Falta 3 minutos. O que ele fez foi chatinho agora. Porque... Ah não, eu vou usar a terceira skill. Ah, mas porque... Não, eu vou usar a terceira skill, exatamente. O único problema agora é se esse Ariel procar. Se esse Ariel procar vai ser muito chato. Mas muito chato. Meu Deus do céu, ele procou, velho. Meu Deus, que inferno ele procou. Meu Deus, ele procou pra fora do coisa e curou todo mundo. Nossa Senhora. Nossa Senhora, cara. Boca maldita minha, viu? Boca maldita. Acertou o Vadois do Stan ali. Tipo, dane-se, né? Meu Deus, ele tá quase morrendo. Agora que eu vi o Leo, ele tá morrendo. Vixe, deixa eu... Cusar isso aqui. Caramba. Não, vamos curar ele. Vamos curar o Leo. O Leo não pode morrer, não. Se o Leo morrer, isso aqui azeda muito. Resumindo. Era pra acabar essa luta aqui em três rounds. Acabamos em... Ah, velho. Segunda vez que o Ariel proca pra fora do Stan, né? Não, mas ainda acho o Ariel... Nossa, mas não. Sem comparação. Se fosse um Abelio nisso aqui, seria muito pior. Não, Abelio é muito pior. Porque o Abelio não precisa de proc pra salvar o time. O Abelio, ele se clinça. Então, ah, mas tá vendo? O Ariel pode ter situações que ele é melhor, né? Ah, não me convence, não. Se fosse um... Se fosse um Abelio, ele teria pego o turno do mesmo jeito que o Ariel, só que ele não precisaria de RNG. Não precisa de Violent. Pra fazer essas... Essas macaquices aqui dele. Hum... O que tem pra gente tacar aqui? Meu Deus, tá lento, hein? Ah, vai isso aqui mesmo? Tudos, agora que eu parei pra pensar. Esse maluco é o time Bruiser. Será que eu devia ter tacado isso aqui mesmo? Eu não gosto de tacar time Bruiser com... Porque eu sinto que é... No fim das... Eu sinto que é desperdiça, tipo... No fundo do coração. Bom, expande a primeira skill agora. Um minuto só pra acabar a arena. Nossa, acho que eu vou tomar um monte de ataque. É, meu amigão. Vamos ter que atacar sim no último ataque. O que der deu aqui. Nossa, ela deu revenge, né? Bom, ela não me cortou, pelo menos. O que? Eu não matei ninguém? Não matei ninguém. Nossa, não matou ninguém. Ainda tomou stun. Nossa senhora, eu não matei ninguém. Ah, quer saber? Dane-se. Porque tá bom, eu vou terminar um G2. Eu vou terminar um G2, vai. Não é como se... Até talvez se eu tivesse jogado certinho, não ia ter dado tempo de fazer isso aqui, vai. Tudo bem, vai. Terminamos um G2. Eu aceito, sabe por quê? Por causa que comecei o run, eu já era F3. Terminar F3 pro G2, tá bom. Nossa, mas caramba. Eu não matei ninguém, velho. Não é como se tivesse uma mole pra eu ter dado glance em ele. Ali. Certeja que esse maluco tinha anti-vento em todo mundo. Anti-luz em todo mundo. Anti-luz. O maluco só podia ter anti-luz pra não matar ninguém. Certeza. Porque nunca acontece aqui. Mas tudo bem, vai. A gente vai ficando por aqui. Aí vamos ver o rank. Pera um pouquinho. Eu não sei. Aqui tá G3, cara. Eu tô olhando o rank aqui. Aqui tá G3, ó. Mas depois eu confirmo. Talvez eu tenha terminado na bordinha. Eu não sei. A gente volta. Mas acho que eu terminei G3. Qualquer coisa eu falo pra vocês depois. Falou, galera. E até mais. Aqui, galera. Voltamos só pra gravar o rank. A gente pegou G3. Mas, cara. Algumas coisas a dizer. Primeira. Esse foi um dos rushs mais feios que eu já fiz na minha vida. Perdi três lutas no fim. Duas, né? Porque a última foi empate. Porque não contou. Mas, mano. Foi muita luta feia. Principalmente perto do fim. Muita luta demorada. E, cara. Deve ter terminado o rank 30 nesse bagulho aqui. Vamos ver. Eu terminei o rank 28, cara. 28. Quase o rank 30. Imagina. Olha só como é que estava o nosso histórico. Não foi tipo. Não é porque a guild da F está te batendo. Não, cara. Olha só. Só tem dois da F aqui. O resto é tudo várias guilds. Então, não tem nem como culpar porque foi complô. Foi porque a nossa defesa, sei lá. Não vou falar que estava ruim. Até porque é a defesa que me carregou, né? Porque se fosse depender pelo ataque, eu tinha perdido dois e empatado, entre aspas, um. E segunda coisa a dizer, galera, para o vídeo de hoje. É que vai ter o censura no chat. Sim, desculpa. Mas é por causa que está perto do torneio. Espero que vocês entendam. A gente conversou com a guild, mas é só por causa que está... O torneio é literalmente nessa semana. Então, eles pediram para a gente tomar muito cuidado com o que for mostrar. Então, eu respeito a decisão deles. Eu acho que faz sentido. Eles me permitiram fazer vídeo de... Se eu quiser, né? Fazer vídeo comentando as defesas. Então, eu acho que eu vou fazer depois dessa semana. Para não faltar conteúdo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mas, nossa, esse rush foi feio. Foi mais feio que bater na mãe esse rush aqui. Mas, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir, galera. Até mais.